bem agora vamos colocar a mão na massa mesmo em relação ao nosso curso de mecânica de corrida com a Unreal Engine 4 para você estartar a mesma, dá um punho aqui em um novo projeto eu volto a insistir que você usa a versão em inglês, porque há muito jogão técnico que traduzido por português fica simplesmente não compreensível e o que acontece, só para você ver como houve uma evolução em relação a Unreal Engine na parte de veículos, e aí talvez você não saiba, desde a primeira versão, eu já tinha até comentado isso no vídeo anterior existe esse módulo, porém, da versão 4.0 que é atual, para os seus updates houve uma inclusão de uma nova ferramenta, então você tem aqui a ferramenta de veículo e de veículo avançado, que esse aqui justamente é o que? para a parte de corrida, vamos explorar aqui você viu nos últimos vídeos, como está trabalhando com o de veículos, mas houve algumas atualizações, então nessa aula eu quero pegar está esplando aqui com você um pouco o módulo de veículo convencional e o outro que é veículo avançado, qual que é a diferença de um para o outro? porque esse aqui é direcionado para a corrida inclusive o nosso foco objetivo, vai ser falar, mas o foco objetivo vai ser esplanar algo pronto na realidade, dissecar, ou seja detalhar, destrinchar algo pronto e depois fazer o sentido inverso fazer ali, do que? do zero mostrando você como customizar o seu projeto tá ok? ou seja, você fazendo trazendo o seu módulo 3D aplicando suas questões de física a sua programação, ou seja, fazendo tudo do zero tá bom? então fica tranquilo que preguiçosos aqui não somos e tenho certeza que vamos formar aí uma ótima equipe destrinchar um new engine focado para veículos tá bom? só que tem um porém falar de veículos terrestres uma coisa e a parte de veículos aéreos bem, isso vai ser explorado isso na realidade como eu queria dizer requer mais atenção então isso vai ser explorado em outro curso que é o de veículos aéreos porque aí você engloba aeronaves helicópteros jatos de guerra mísseis, inclusive não dá para desprezar e sem contar os drones então merece uma atenção maior tá ok? então vamos aqui você seleciona o template tá? veículo e ele faz, inclusive, aqui um descritivo rápido ele fala, olha só, esse template o template, gente, é aquele projeto pré-pronto pré-pronto porque só precisa ser aberto na realidade é um projeto pronto mas com, como eu queria dizer, com recursos mínimos ele não está aí com todas as questões implícitas vamos dizer assim que você gostaria por isso que vamos primeiro aprender a customizá-lo para depois aprender a criar do zero tá ok? ó, ele fala os recursos de física tá? estão aqui em princípio nesse template movimentação através de teclado controle ou de stick também tá? inclusive vou ensinar vocês a poder estar configurando isso também tá bom? às vezes você está fazendo inclusive, de repente para o computador ou para o console né? então mesmo o computador tem hoje já a visão sticks específico para isso vou trabalhar com o campo e também olha só a questões de tração a puxa-vilha freio aceleração amortecedor tudo isso já está implícito aqui né? em relação aos objetos e o que você vai aprender ah, tem os packages né? as bibliotecas você vai aprender é justamente customizar e entender para que serve cada parte tá ok? para depois você fazer do zero fazer do seu próprio jeito tá bom? então eu quero que você selecione aqui esse template de veículo e aí você vai dar um pouquinho aí clica aqui em folder e você pode conseguir ver todas as unidades né? no teu computador e aí você seleciona né? vou vir dar um pouquinho aqui para sempre em cursos pasta tmp e aí você tem a opção aqui de criar uma nova pasta novo folder né? criar uma nova pasta vou escolher veículos 01 é aqui que todos aqueles projetos vão estar sendo criados para engine tá ok? aí dá um ok agora eu coloco o nome do projeto eu vou colocar veículos deixa eu ver level 001 tudo bem? feito isso dá um clique em create project e aí voilá você já vai ter aí o seu projeto se você der play você já vai conseguir estar poxa vida controlando seu veículo e utilizando ele basta utilizar as setas dado o teclado tudo bem tudo bem tudo bem é tudo bem tchau 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 Vamos lá. Pressionou o ESC, ele sai o projeto. Você vê que já tem várias questões implícitas em relação a aceleração, tração, toque do motor, suspensão, questões de física também, colisão. Tudo já implícito nesse projeto aqui, já pronto. Vamos estar aí entendendo como é que ele funciona para poder fazer as nossas customizações. E, sinceramente, no segundo módulo do curso, mostrar a você como está fazendo do zero o seu próprio projeto, dentro da sua necessidade. Mas, antes de eu fazê-lo, é necessário entender a mecânica e a funcionabilidade. Você vê que, desse, em comparação ao outro que estávamos trabalhando, que é a versão update um pouquinho mais para trás, da 4.0, houve evolução com relação não só à precisão da física, mas também até a parte do gráfico. Você deve ter observado que o veículo, antes é aquele veículo com o capô padrão da biblioteca da engine, agora tem isso aí já conversivo com os banquinhos e tudo mais. O próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade e tenho certeza que vocês vão achar muito inovador algumas coisas que foram implícitas no projeto.